lotado hoje vai Belinha toma sua água olha essa praia hoje aí pessoal praia central de Pissarro show de bola em dia perfeito nessa praia sensacional que show a e 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 bombando e e Que show, hein? Fala pessoal, então agora vamos dar uma volta aí pela beira-mar Passando por essa cidade aqui nesse domingão movimentado aqui em Pissarras Saímos aqui agora da avenida Paralela aqui Da avenidinha Paralela aqui Saímos aqui na avenida Nereu Ramos Estamos passando em frente à igreja Nossa Senhora da Paz Galera, muitos carros parados aí pra você ver A praia de Pissarras tá lotada A gente acabou de sair de lá A gente tá seguindo agora o sentido de navegantes Mas não poderia deixar de passar em frente à praia Pra mostrar pra vocês, né? Como que tá a praia nesse domingão aí Movimentado na cidade, né? Um dia muito top, né? Praia de Pissarras é bem atrativa também Muito procurada Devido aí a sua imensa faixa de areia aí Uma praia show Show mesmo Então vamos com nós nessa aí Não esqueça de deixar aquele likezão Pra ajudar aí no fortalecimento do canal Se inscrever, se gostar, se inscrever Tem muitos conteúdos que vai estar nos cards acima aí Na sua, na direita do seu Do seu vídeo aí Né? Não deixe de deixar aquele like Pra ajudar no fortalecimento nosso aí Estamos chegando aqui, pessoal Vamos é Entrar aqui na Avenida Getúlio Vargas Pra sair aqui na Avenida Beira Mar Na Avenida José Temostres de Macedo Aqui na cidade de Pissarras Tem a princesinha do Atlântico aí Que nesse domingão Tá muito bom aqui, pessoal Tá muito bom aí Hoje Fomos agraciados aí Com esse final de semana Ensolarado aí Final de semana Em vista dos demais Que vieram aí, né? Um final de semana bem ensolarado Bem quente É o famoso Hoje aí Teve praia, né? Apesar da gente morar aqui na região É o famoso Teve praia Porque Devido às chuvas aí O tempo frio, né? Mesmo assim tinha movimento Mas aquele movimento Né? Que tava em Né? Não tava Ao ponto de ficar lotado Igual hoje Né? Olha pra vocês verem Pissarras, olha Uma margem Uma faixa de areia bem grande Em vista Muitas cidades nossas E até navegantes mesmo Que a gente mora lá Né? Quadras aí pra você Se divertir Pra você jogar seu vôlei Seu fute vôlei Né? Então é Isso que diferencia um pouco, né? Aí, ó Daí pra frente Começa aí já As cadeiras Na areia Né? Tem Não é quiosque, né? Tem Petiscarias, né? Petiscarias e restaurantes aí Pra ajudar aí na Na divulgação Ajudar na divulgação, né? Nessa praia sensacional aí Dessa cidade top também Uma das cidades mais procuradas Ainda assim Nos dias Mas no verão também Nosso aí também Né? Então é E hoje foi Fomos aí Né? Ajudados pelo Pelo tempo Por esse dia Perfeito aí, né? Pessoal, não esqueça de deixar aquele like Se quiser se inscrever no canal Muitos conteúdos aí das cidades aí A Praça Ripa aí Um barzinho novo aí Choro e bola, viu? Mais que indicado pra vocês Olha as cadeirinhas Tinha um morrão ali Tinha um morrão ali Eles cortaram o morro em degraus E colocaram E colocaram Os lugares pra sentar Né? Com um guarda-sol assim Onde a galera fica assim Vai subindo uns degraus, né? Você vai vendo essa visão Dessa praia top aí Praia central de Pissarra Olha pra vocês Tinha um voltado Muito movimento Aqui ainda é um movimento mais Vamos dizer Mais espalhado Mas ali na frente Ali Perto da Do finalzinho da praia Vocês vão ver ali Que Ali é o É o foco, né? Do movimento Né? Toda praia tem um lugar Que é Vamos dizer assim Que o povo se reúne mais Né? E o finalzinho da praia Né? Vocês vão ver ali Mais pra frente ali Que vai tá Bombando lá O mar tá O mar tava tendo uma Um aumento na maré aí Né? Porém aqui não se afeta tanto Porque aqui tem uma faixa de areia Muito grande No caso De outras cidades Né? Isso é É atingido em cheio Né? No modo de dizer Né? Porque não tem essa Essa quantidade enorme Da faixa de areia Né? Infelizmente Praia lotada, hein? Boníssimo Acaba lotada, hein? Né? Espelizmente Né? Né? É a piscina 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 Vamos ver se o vinho está reunido Será que? Já mandou meu celular para a Isabela Liga para ele Liguei para ele E olha para vocês verem pessoal O movimento que vai começando Chegando mais perto do final da praia Vai aumentando o movimento Muitas árvores Aqui no calçadão Entre o calçadão e a faixa de areia Isso então proporciona A galera Trazer a sua caixinha Sentar nessa Nessa muretinha Que fica no calçadão Que fica no calçadão Algumas mesinhas Olha para você ver Muitas quadras A bicicleta da roga É uma bicicleta elétrica É uma bicicleta elétrica E se não me engano Se não me engano Você paga para ela Para utilizar ela Então pessoal Olha para vocês verem Olha para vocês verem Estamos chegando Praticamente aqui Olha para vocês verem Muitas cadeirinhas Muitas cadeirinhas na areia Música que eles colocam No pedestal ali Com aquelas caixas de som potente Olha para vocês verem E geralmente a galera Pode ficar perdendo Tem o vulca Onde tem um somzinho legal Né O movimento de carro aqui também Vocês podem ver aí ó Hoje ainda é um dia Vamos dizer assim Tá bom, tá movimentado No dia normal Mas na temporada mesmo Você gasta um tempão Para passar de carro Nessa avenida aqui Olha para vocês verem Olha Somzinho Dá para cair de água própria Para banho Galera sentada no calçadão Muitas cadeiras na areia Essa parte aqui é o movimento Vamos dizer assim É o É o que todo mundo Procura na praia Vocês vão ver até o final Ali agora Tem um movimento Enorme Olha para vocês verem Tudo certinho Essa parte da praia aqui É a mais movimentada mesmo né Olha então pessoal Esse movimento Olha para vocês verem Olha para vocês verem Muito movimento né Muito movimento mesmo Pessoal não deixe de deixar aquele like Se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações A gente vai estar ajudando sempre no fortalecimento e a divulgação dos nossos conteúdos Quem quiser ajudar o canal a crescer também Tem um QR Code no lado Do seu lado esquerdo aí do seu vídeo aí Quem quiser ajudar para fortalecer mais o crescimento do canal Agradecemos desde já Se inscreva no canal Deixe seu like Se inscreva no canal Quem quiser ajudar no fortalecimento Quem quiser ajudar no fortalecimento No crescimento do canal Um QR Code na lateral esquerda do seu vídeo Para ajudar no aumento Na divulgação do nosso querido YouTube aí Desde já agradeço a presença de todos Valeu Muito obrigado Não esqueça de deixar aquele likezão aí Hoje andamos aqui em Balneário de Pissarras Essa cidade magnífica aí também Do nosso litoral catarinense aí Valeu Muito obrigado E até o próximo vídeo hein E até o próximo vídeo